Em 2014, depois de tantos esforços, o Brasil finalmente saiu do mapa da fome das Nações Unidas. Mas no ano seguinte, entramos no mapa da obesidade. A obesidade hoje, que atinge 2 bilhões da população no mundo, quase um terço da população mundial, está numa prevalência tão grande que está começando a alterar as estatísticas de expectativa de vida. Se historicamente, ano a ano, os países foram aumentando a expectativa, hoje esses anos estão diminuindo, porque você contrai essas doenças crônicas, você tem 19 anos a menos de vida saudável e você tem 8 anos a menos de vida. Desafio. Como garantir a sua segurança alimentar? O arroz com feijão é o que tem de melhor para a boa alimentação. Voltar a comer arroz com feijão seria uma coisa extremamente importante para a população brasileira. Eu venho de lá da roça, eu venho do interior. Desculpe que sou brasileiro, sou bom sertanejo, sou bom lavador. Depois de 2 anos de seca, a seca caiu pelo chão. E o agricultor fez a nova plantação. Eu venho de lá da roça, eu venho do interior. No ano de 1974, eu criei com a comunidade este banco de sementes comunitários. É um banco que repassa a semente para as outras comunidades. Foi criado com 10 famílias, hoje chegou a atingir até 150 famílias. Eu chamo dessa semente a semente da nossa paixão. É uma semente que vem passando de geração em geração. É um patrimônio verdadeiro. Aqui nessa nossa região, os bancos têm um papel fundamental para a melhoria das condições da segurança alimentar e nutricional das famílias. Porque é um espaço onde você tem uma diversidade importante de materiais adaptados e resistentes. Assim como também você tem um espaço de você estocar sementes que vai servir para o plantio, mas também para a alimentação. A gente consegue encontrar vários feijões, várias favas, várias sementes de diversidade de gerimões, milho, quiabo, machi. Então tem uma quantia muito grande de sementes de hortaliças também presentes nesses bancos, que representam os gostos, os anseios e a forma também das pessoas se alimentarem. Como eu gosto de criar minhas galinhas de capoeira, eu já fiquei estando meus colegas com a minha galinha de capoeira, mas eu com feijão. O cadastro de hoje é o feijão boladinho de cacho, umas coisinhas lá dentro, uma jabazinha, um pedacinho do mocotó, um pouquinho de um corredor. Os números falam que 70% dos alimentos produzidos na mesa dos brasileiros vêm da agricultura familiar. Pronto, chega a vovó com feijão. Então eles guardam geralmente sementes que vêm dos avós, dos pais, e também nas próprias trocas entre famílias, entre vizinhos que têm esse trabalho. O banco de sementes tem o seu objetivo de solidariedade. Como eu sou apaixonada pelo feijão rosinha, o sementes é da minha paixão. Alguém aqui tem um pouquinho pra me dar? Eu tenho. Se meu vizinho aí perdeu a semente, ou por um caso ou por outro não tem, aqui eu tenho no meu banco de sementes, aí a gente vai. Ele não fica sem plantar, ele vai e planta. É isso que a gente ainda continua. E já não estão pensando em mim, mas pensando na minha vizinhança, se não fez eu tenho. O meu pai me convidou pra semear a semente do amor E eu ouvindo o seu chamado respondi, meu pai aqui estou E pra quem vive nas cidades? O rótulo é a principal fonte de informação pro consumidor em relação ao que o produto está oferecendo. E a informação que a gente tem hoje nos rótulos, ela na verdade representa um direito que já é garantido pelo Código de Defesa Consumidor desde 1990. Desafio. O que ler num rótulo? A lista de ingredientes, ela é muito importante e eu entendo que a gente tem que dar mais destaque a ela. Então, por exemplo, se você quer comparar dois produtos em relação ao açúcar, você pode olhar a lista de ingredientes e ver qual a posição do açúcar. Se ele é o primeiro da lista, isso quer dizer que ele está em maior quantidade do que todos os outros componentes daquele alimento. A lista de ingredientes tem que aparecer de uma forma mais clara, com uma linguagem padronizada, com o mesmo nome pra indicar aquele mesmo ingrediente, né? Não 15 nomes pra indicar açúcar, 15 nomes pra gordura. Isso confunde muito o consumidor. Esse aqui é um produto que já causou reação no meu filho. Eu achava que ele era seguro. E ele passou a noite em claro, ele teve sangue nas fezes. Muitas vezes os alergênicos estão escondidos no meio de tantos ingredientes que nunca vimos e possivelmente nunca veremos. Então eu tive que aprender que caseinato de sódio é leite. Que gordura vegetal poderia significar soja. Que produto sem lactose não é um produto sem leite, ele é só sem o açúcar do leite. As pessoas com alergia alimentar, elas podem sofrer consequências imediatas de risco à saúde, risco de morte. E até o ano passado a gente não tinha nenhuma regra em relação a isso. Por isso, seis mães de crianças alérgicas criaram o movimento e influenciaram a Anvisa na regulamentação de rótulos no Brasil. Bom, isso aqui é um produto zero lactose e que antes da aprovação da resolução pela Anvisa o consumidor podia se confundir e achar que era uma opção segura para o alérgico. Mas aí passou a conter alérgicos, contém leite. Hoje a gente tem a informação, alérgicos. Pode conter trigo, soja, leite, ovo, girassol e gergelim. Então no caso, provavelmente ou o leite ou a soja ou os dois fizeram mal no fim. E não faria mais se a gente já tivesse essa informação. Então isso foi uma decisão histórica, incrível, que a gente vai usar como precedente para os próximos capítulos também. Saber o que estamos comendo é fundamental, pois se não tivermos tempo para cuidar da saúde, teremos que arranjar tempo para cuidar da doença. Desafio. Como prevenir doenças através dos alimentos? Um benefício também bastante importante de consumir frutas, legumes e verduras é que esses alimentos são ricos em fibra. Hoje a gente sabe que a fibra, convincentemente, ela protege contra o câncer de intestino, que é um dos cânceres mais incidentes na nossa população. A relação entre intestino e cérebro é uma relação de amizade, colaboração e muita interação. A busca de alimentação mais natural, no início, foi mais para o meu pai do que por mim. Eu tinha aproximadamente 130 quilos e tomava cinco medicamentos. Meu pai tinha diabetes tipo 2, hipertenso, expressão arterial alta. Aí quando voltei ao médico, ele disse, você vai ter sérios problemas no futuro. E você vai continuar sempre, tem que tomar esses remédios e eu vou ter que aumentar o valor do remédio da sua pressão. Segundo o IBGE, 80% dos brasileiros acima de 60 anos sofre de pelo menos uma doença crônica. Comecei a buscar uma nutrição natural, mais saudável e comecei a ter necessidade de eu cultivar meu alimento. Então a Alcuta da Vanessa, ele surgiu aí. Começamos a plantar. Comia muito pouco legumes. E hoje, nós não passamos um dia sequer sem comer três ou quatro legumes. Eu era uma pessoa que eu não comia muitas frutas, não comia muitas verduras. Hoje eu não me vejo sem comer frutas várias por dia. Meu corpo pede, né? Passei a me alimentar de alimentos vivos e orgânicos. Toda alimentação, ela é saudável. Fritura, nenhuma. Como eu fui beneficiado com isso, de 130 quilos, passei para 90 quilos. Eu eliminei 45 quilos. Eu não tenho mais alergia respiratória. Eu tinha faringite, sinusite, laringite. E, mais ou menos, oito meses depois, voltei ao mesmo médico. O primeiro exame a ser feito, reduzi 50% dos medicamentos. O índice da pressão caiu. Um ano depois, fiz todos os exames e não tenho necessidade de tomar nenhum medicamento. Há 2.500 anos, o grego Hipócrates já tinha dado a receita. que o alimento seja o seu remédio e o remédio seja o seu alimento. Semana que vem, a sua saúde e a do planeta. Nós passamos a acreditar que é possível o convívio harmônico entre vida selvagem e produção comercial. Geração de riqueza, empregos, eles não são conflitantes. Música Música Música